Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ambientar, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ambientar, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.